Meu nome é Ana Eara Paulino, a gente está muito satisfeito de estar aqui hoje no ABERGO 2023 e nós vamos falar sobre pesquisa e intervenção formativa com agentes de combate a endemias no município de São Paulo, Brasil. Além de mim, esse trabalho é do Rodolfo Andrade Gouveia Vilela e Luciana Peno Morgado, todos nós da Faculdade de Saúde Pública da USP de São Paulo. A pesquisa e intervenção formativa com agentes de endemias, ela é uma proposta de cooperação entre a faculdade e o Sindicato de Servidores Municipais de São Paulo, a partir de uma demanda desse pessoal. O trabalho vai ser minha tese de doutorado em andamento na Faculdade de Saúde Pública, sobre orientação do professor Rodolfo Vilela. Esse trabalho também integra o projeto temático Brasil-França, junto da faculdade com o KINAM, chamado Itapar, que é inovação e transformação da atividade de prevenção de riscos profissionais. Os ACEs são os servidores municipais concursados, que desempenham atividades de prevenção e mitigação de endemias, em situações insalubres, com falta de proteção adequada. Vários problemas de saúde física e mental são encontrados e temos Lerdorte, temos dermatite, temos contaminação por exposição e uso de produtos tóxicos, entre outros os adoecimentos e acidentes de trabalho. Estamos fazendo também, entre os objetivos, o mapeamento do estado da arte dessas situações e possibilidades, contradições que vivem os agentes de endemias. também queremos compreender em profundidade o atual sistema de atividade deles, a partir deles, junto com eles. Subsidiar também com esse trabalho os resultados da pesquisa e intervação e elaboração de um novo sistema de atividade que combata e mitigue situações de trabalho precárias. O principal método utilizado foi o Laboratório de Mudanças, baseado na Teoria da Atividade Histórico-Cultural, para a promoção da Agência Aprendizagem Expansiva dos Agentes de Endemias, e que possibilitou também a interlocução com outros métodos, como o Rio da Vida, análise coletiva do trabalho, análise histórica, experimentados em oito sessões coletivas, que contaram com a presença, em média, de 17 agentes de endemias, mais dois pesquisadores mediadores. Todas as reuniões foram gravadas e somente em áudio, porque havia um receio de aqueles que participavam terem algumas retaliações. também fizemos entrevistas semi-estruturadas com interlocutores-chave e o processo de intervenção formativa seguiu os passos do ciclo de aprendizagem expansiva de Engestrom, como a gente pode ver aqui nesse slide, assim como a rede de sistemas de atividade, que a gente focou nessa atividade central, que é a prevenção e mitigação de endemias, mas que está relacionado com outras redes também, que não podem ser esquecidas. O percurso da pesquisa foi relevante para aproximar acadêmicos, trabalhadores e lideranças sindicais e também foi importante para testar as fases iniciais do laboratório de mudança com os agentes de endemias. A gente construiu junto esse sistema de atividade onde os itens vermelhos foram os problemas que eles mencionaram. Eles são os sujeitos nesse sistema e tanto na seção de instrumentos, quanto da própria comunidade, quanto nas regras, quanto na divisão de trabalho e e também nos resultados, teve problemas. A dialogicidade entre os presentes aumentou a confiança entre todos nós e permitiu o aprofundamento dessa reflexão. As duas últimas sessões iam ser retomadas no início de 2020, mas aconteceu a pandemia e assim mesmo a gente conseguiu fazer uma outra pesquisa online com eles daquele momento. E, como proposta, surgiu como célula germinal o potencial da mesa de negociação permanente com a Secretaria Municipal da Saúde. Então, vamos lá!